Música Foi entregue na cidade de Juquitiba, em São Paulo, a obra de duplicação do trecho Serra do Cafezal da rodovia Regis Bittencourt, principal eixo de ligação entre as regiões sul e sudeste do país. Na cerimônia de inauguração, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, destacou a importância da obra para a integração do país e lembrou que iniciativas como essa também ajudam a gerar empregos e por isso estão entre as prioridades do governo. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, destacou que a entrega da obra elimina um dos pontos mais críticos em relação à segurança das estradas brasileiras e ressaltou que o resultado só foi possível graças à parceria entre o governo e a iniciativa privada. Vamos assistir à cerimônia de entrega da obra. Esta entrega simboliza o compromisso do Grupo Arteris em viabilizar obras de grande porte com qualidade, inovação e excelência. Investimos 1 bilhão e 300 milhões de reais para concluir este empreendimento. Para isso, contamos com o aporte dos nossos acionistas, a Bertis e a Brookfield, e também com uma fundamental parceria do BNDES no financiamento de longo prazo desta obra. A Serra do Cafézal, como nós vimos no vídeo, é o coração da rodovia Regis-Bittencourt, a BR-116. É o principal eixo logístico de interligação da região sul e sudeste do país. É um corredor privilegiado para a entrada e saída de mercadorias para o Mercosul. A duplicação melhora a trafegabilidade, reduz o custo Brasil e amplia a produtividade e competitividade das empresas. Nossa expectativa é que este investimento faça diferença para todas as cidades atendidas pela Regis, especialmente para o Vale da Ribeira, como também para as regiões metropolitanas de São Paulo e de Curitiba. Essa entrega sintetiza esse compromisso do Grupo Arteris com a preservação da vida. Nós não medimos esforços para entregar uma rodovia totalmente duplicada e em totais condições de segurança para os colaboradores e usuários. Fomos, além da exigência da legislação brasileira, e tendo como referência a experiência internacional dos nossos acionistas, inovamos construindo um túnel de escape para pedestre, alternativa rápida de fuga em caso de acidentes. Na Regis, também, como falamos no vídeo, reduzimos nos últimos três anos mais de 50% nas fatalidades da rodovia. Vencer a complexidade desta obra e essa natureza foi o nosso maior desafio. Inovamos nossos processos construtivos e trabalhamos em parceria com os órgãos de controle e fiscalização para entregar a obra com o menor impacto ambiental possível. Assim, eu quero mencionar e destacar essa importante participação da NTT no acompanhamento e viabilização de todo o ciclo da obra, desde o início até a entrega. Também destacar esse papel importantíssimo da IBAMA, que apoiou o processo de obtenção dos licenciamentos ambientais, assim como a PRF, que foi chave no suporte de atendimento e da preservação da segurança dos usuários. Eu quero fazer ainda um agradecimento muito especial aos nossos profissionais, aos colaboradores do grupo, em particular a Eonio Palazzi, foi um pouco o pai desta grandíssima obra, o Nelson Bossolán, superintendente da Regis Bittencourt atual, e também o Angelo Lodi, o diretor de operações e investimentos do grupo. A extrema dedicação e comprometimento de todos os colaboradores tornaram possível entregar essa rodovia moderna com os mais elevados padrões de qualidade e de nível de serviço. Uma obra desta grandeza impõe muitos desafios, que só puderam ser superados a partir do espírito de colaboração que permeou o trabalho de todas as equipes e de todos os órgãos públicos envolvidos, que foram também essenciais para encontrar soluções que viabilizaram a obra. Assim, este momento ímpar nos motiva ainda muito mais a refletir no que podemos ainda melhorar, o que mais podemos fazer, considerando que viabilizar e fortalecer as concessões de infraestruturas é uma prioridade para o crescimento do Brasil. Nós, do Grupo Arteris, acreditamos acima de tudo no potencial deste país e seguiremos com o mesmo foco, o mesmo comprometimento, trabalhando em prol do desenvolvimento de longo prazo da infraestrutura. Então, muito obrigado a todos e todas. Eu peço agora para que o senhor Jorge Bastos, o diretor-geral da NTT, ocupe o microfone e dê a sua palavra, por favor. Hoje é um dia para nós da agência, é um dia de vitória, nós, desde que a antiga concessionária que assumiu, nós viemos lutando para que essa obra fosse concluída, para que a gente pudesse tirar as licenças ambientais necessárias, para que essa obra pudesse começar e está hoje acontecendo esse término dela. Eu quero cumprimentar que não estava aqui e o presidente da Arteris que realmente teve um papel fundamental na mudança de rumo da concessionária. Depois que a Arteris assumiu essa concessão, mudou o paradigma. Eles vieram com uma intenção realmente de concluir o contrato e observar todos os temas do contrato. Hoje nós temos um contrato de concessão que está sendo cumprido à risca pela Arteris na Régio Bintecor. Alguns atrasos acontecem, mas às vezes por licença ambientais, algumas coisas que são inerentes à vontade da concessionária. Eu queria cumprimentar o senhor Davi, viu, Davi, e toda a sua equipe pelo empenho que hoje nós podemos entregar aos usuários. O mais importante do que essa cerimônia é abrir logo. Hoje nós, quando viemos aqui, vimos qual é o sentido realmente dessa obra. Porque estava um trânsito tremendo, um caminhão parou ali na serra e foi impossível realmente trafegar aqui numa mão dupla como está hoje. Então, eu acho que, mais do que palavras, é a abertura logo, rápida, para que todos os usuários possam aqui, em vez de estarmos aqui comemorando, eles estarem transitando aqui por essa serra. Parabéns a todos. E tem mais obra para vir, né? Nós temos agora lá o Porto de Florianópolis, outras obras importantes para o Brasil. Essa obra, eu estava comentando com o ministro Moreira e com o ministro... Antes de chegar aqui, que é essa obra, eu acredito que é a obra de engenharia em rodovia federal, a maior obra dos últimos 30 anos. Eu acho que não tem nenhuma obra em uma rodovia federal desse tamanho, dessa qualidade, né? Então, com todas as condicionantes ambientais que tiveram, sem caminho de serviço. Então, realmente, parabéns a todos. Parabéns a todos os engenheiros que participaram dessa obra, todos os senhores funcionários, servidores. Parabéns. E vamos abrir logo para o público. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Peço agora, por favor, para que ocupe o microfone, o senhor Samuel Moreira, secretário-chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo. Eu sou usuário dessa estrada há 50 anos. E usuário com frequência. Há 40 anos, a nossa região do Vale do Ribeira luta pela duplicação dessa estrada, especialmente desse trecho da Serra do Cafézal. Na década de 80, o senhor Lázaro Gomes da Silva foi a um hospital em registro, Hospital São José, retirou seu próprio sangue, colocou numa caneta tinteira, juntou um monte de notícias de jornais sobre os acidentes na BR, as mortes, as vítimas, e escreveu uma carta com seu próprio sangue para o presidente José Sarney na época. Ele começou a carta assim, Esta carta está escrita com o sangue, sangue humano, que representa com o sangue as milhares de vítimas fatais que jorram sangue na BR-116, no trecho São Paulo e Curitiba. Essa carta teve uma repercussão imensa na mídia. Vários movimentos foram feitos pela sociedade civil, eu mesmo presidi uma frente parlamentar pela duplicação da BR-116, com reuniões aqui em Brasília. Para ter uma ideia do tamanho do problema, um exemplo, em 1993, aqui na região de Miracatu e Juquitiba, teve um acidente com um ônibus da aviação 9 de julho. Foram 25 mortes e 28 feridos gravemente. Em 1996, chegamos a ter no primeiro semestre 138 mortes, o que significa uma morte a cada 30 horas nesse trecho da rodovia. Em 1997, começaram as obras de duplicação no trecho do Vale do Ribeira, levando 20 anos para que nós pudéssemos superar a Serra do Cafezal. portanto, os atrasos, as dificuldades a que a nossa região se submeteu, hoje se transformam em esperança para todos nós. Esperança de desenvolvimento na região do Vale do Ribeira, desenvolvimento da nossa economia e ajuda para o desenvolvimento do Brasil, já que essa estrada liga o sul ao sudeste e interliga o nosso país. Nós teremos mais previsibilidade para os negócios, para o trabalho, para a produção. Nós teremos mais segurança e conforto para os usuários. Esta obra salvará vidas e isso é o que importa. Eu quero fazer um agradecimento ao Márcio França, ao governador Geraldo Alckmin, por ter recuperado interligações importantes junto à BR-116, como o Rodoanel, que deve concluir todo o seu trecho ano que vem, com a colaboração do governo federal, a estrada que vai para Piruíbe modernizada e que o ano que vem deve ter a sua duplicação, interligando ali em Miracatu, a estrada de Juquiá, que nos liga Tapiraí, e a Castelo Branco, que foi toda recuperada, e a pavimentação da estrada de Registro, Sete Barra, São Miguel Arcanjo, nos ligando a Raposo Tavares. Quero agradecer a todos os ex-presidentes que ajudaram nessa longa caminhada para chegarmos ao dia de hoje, na figura do presidente Michel Temer. Quero também agradecer aos ministros, ao ministro Padilha, ao ministro Maurício Quintela, vereadores, prefeitos, lideranças, funcionários da concessionária que compartilham conosco esse momento. Hoje é um dia histórico, nós estamos felizes e cheio de esperança. O meu avô, que viveu a vida inteira nessa região, na década de 60, quando essa estrada foi feita, ele dizia, essa estrada foi a Princesa Isabel para a nossa região. Hoje, de fato, eu acredito, esta estrada há de ser a nossa Princesa Isabel. Muito obrigado, parabéns a todos vocês. Agora eu peço para tomar o microfone o senhor César Borges, presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, ABCR, e ex-ministro dos Transportes. Quero me dirigir aqui ao ministro Moreira Franca, ao ministro Maurício Quintela, e dizer que nós, hoje aqui, estamos festejando uma parceria importante feita entre o setor privado e o setor público. Essa obra não seria possível se não houvesse entendimentos entre essas partes. O Brasil houve muito bem na década de 90 de avançar pelo setor de concessões de rodovias importantes do nosso país. Hoje, nós podemos dizer que depois de 20 anos, temos 20 mil quilômetros de rodovias com as concessionárias e grandes problemas existentes no nosso sistema viário foram resolvidos através das concessões. Hoje, o que temos que festejar é isso. Quando se fala em um bilhão de investimentos, eu destaco, ministro, que, na verdade, no ano passado, em 2016, as concessionárias investiram 6 bilhões e 700 bilhões de reais nas rodovias sob suas responsabilidades. E hoje, esse é um processo que avança no setor federal e no setor estadual. O grande exemplo é São Paulo. Hoje, o governo federal tem 10 mil quilômetros de rodovias concessionadas e o governo de São Paulo tem 7 mil quilômetros de rodovias concessionadas. E hoje, eu diria que mais 12 estados brasileiros estão adotando esse processo. No momento que o país precisa fazer um ajuste das suas contas, que não tem os recursos necessários aos investimentos em setores tão importantes como saúde, educação, segurança pública e, por isso mesmo, a infraestrutura tem que ser olhada de forma secundária a esses setores tão importantes à vida do nosso povo. O setor privado vem participar desse esforço. Então, é muito bom quando nós vemos o governo federal decididamente querendo resolver os entraves e os problemas que têm as relações entre o setor privado das concessões e o setor público. Portanto, é um momento de alegria porque aqui, além dos investimentos de mais de um bilhão que houveram, principalmente é o resultado final, é poupando vidas humanas que aqui já foi dito pelo secretário da Casa Civil Samuel Moreira que ceifava a vida de milhares de brasileiros que aqui passaram ao longo desse tempo onde não havia duplicação. Esse exemplo da duplicação da Régio Bittencourt da Serra do Cafézal precisa e deve ser replicado em muitas rodovias federais e estaduais que continuam ceifando as vidas de tantos brasileiros. É, sem sombra de dúvida, é importante para a economia, mas é importante para a vida de cada um. Portanto, eu parabenizo a todos que fizeram aqui esse esforço, mais de mil engenheiros, funcionários, trabalhadores que estiveram aqui à frente dessa obra. Então, de parabéns todos que trabalharam e colaboraram para que hoje esse dia fosse possível. e a Associação Brasileira de Concessões de Odovias está pronta a ser parceira do governo federal e dos governos estaduais que o setor privado quer investir e nós precisamos dos investimentos do setor privado. Precisamos de bons projetos, projetos viáveis e que haja uma condição de diálogo permanente entre o setor público e o privado para construímos um Brasil cada vez melhor para todos nós. Muito obrigado. Agora eu peço para que ocupe o microfone nosso excelentíssimo vice-governador do estado de São Paulo o senhor Márcio França. Estou aqui trazendo pequenas palavras do governador Geraldo dizendo que em termos estratégicos a Respe Tempur é a rodovia mais importante da atualidade na América do Sul. Ela une países do Mercosul e liga na prática as regiões industriais de São Paulo e de Buenos Aires que são os maiores do Brasil e da Argentina passando por uma série de regiões de economia forte e grande população. Mais de 25 mil veículos passam aqui diariamente e esse número agora só pode crescer porque a infraestrutura comporta o crescimento. Com isso nós queremos inclusive aumentar as trocas comerciais com os nossos parceiros do Mercosul as duas maiores economias do Cone Sul Brasil e Argentina estão portanto muito mais unidas do que nunca com essa conclusão desse trabalho importante. Foram décadas se vocês todos acompanharam aí de uma infinidade de vidas perdidas na Rádio Bittencourt. Ela que foi inaugurada pelo presidente JK sempre representou um risco muito grande para todos. As iniciativas de duplicação começaram nos anos 70 e agora finalmente a estrada deixa de ser a rodovia da morte para ser uma via expressa com padrões internacionais de segurança assim como já existem várias rodovias no estado de São Paulo e no Brasil. Eu quero pessoalmente agradecer muito as pessoas que ao longo desses anos todos ajudaram a construir essa realidade. Quero cumprimentar de maneira especial a imprensa aqui do nosso litoral de São Paulo que durante muito tempo fez a devida cobrança para que nós pudéssemos estar correndo um pouco mais com essa obra. A maneira de você encontrar as coisas como na vida o copo meio cheio meio vazio você pode enxergar pelo lado errado no meio vazio ou pode enxergar do lado cheio. Claro que foram muitos anos você pode ficar aqui a criticar o atraso de tantas e tantas coisas que serviram de interveniente aqui. Mas a verdade é que agora a obra está pronta e ela vai servir as pessoas que aqui transitam todo dia melhorando a qualidade de vida desenvolvendo uma região importante de São Paulo integrando dois polos importantes como disse o governador. Quero finalmente cumprimentar a todas as pessoas do governo federal na pessoa do ministro Moreira e do ministro dos transportes para dizer que essa é uma obra que junta essa parceria que falou o ex-ministro Borges em relação a possibilidade do privado se acoplar ao público e fazer uma solução de alguma coisa que não existia recurso público a ser feito. Essa é a solução para o Brasil que a gente encontra como possível e eu sei que os senhores estão trabalhando para isso. Do mesmo jeito a visão otimista da gente daqui para frente não é não só na rodovia mas na economia do país que voltou a crescer um pouco melhorando gravemente aqui as nossas relações São Paulo já voltou a crescer 0,5% ao mês o que leva a uma possibilidade de crescimento de 6% ao ano o que é muito bom porque gera emprego gera negócios gera mais negócios e a gente precisava voltar a respirar um ar positivo e olhando por esse lado positivo das coisas eu quero saudar as pessoas que trabalharam aqui eu sei que muitos dedicaram várias horas dos seus dias aqui essa ida e vinda não é fácil para quem está aqui porque é fora de mão para tudo agora com a facilidade nós podemos ir e vir certamente as pessoas vão poder reencontrar os seus familiares visitar as suas casas voltar a ter frequência aqui no Vale do Ribeira e de maneira pessoal muito especial eu quero lembrar que eu vi aqui meu primo lembrar meu tio Vanderlei Cabral minha tia Terezinha e a filha deles Daniela que faleceu no acidente aqui nessa estrada há muitos anos atrás eles que eram moradores de registro e que sacrificaram sua vida como tantas outras pessoas aqui nessa região eu como morador como caissar aqui do litoral de São Paulo sei que essa estrada de fato vai permitir a possibilidade de a gente voltar a integrar uma região distante uma região sofrida do estado de São Paulo a toda a capital ao Porto de Santos e a uma grande conquista por isso vamos olhar pelo lado positivo e leve ministro Moreira ao presidente Temer o nosso agradecimento a certeza de que essa obra pode de verdade marcar uma trajetória importante da passagem dele na presidência da república com todas as dificuldades que nós estamos vivendo certamente marcará a passagem por ter integrado o sul do país ao sudeste e integrado essa região importante do estado de São Paulo parabéns muito obrigado e agora eu peço para que ocupe o microfone o nosso excelentíssimo ministro da secretaria geral da presidência da república o senhor Moreira Franco o presidente Michel Temer me pediu de maneira muito especial que eu viesse aqui representá-lo não só porque ele é paulista e esta obra é em São Paulo e é importante para para o estado de São Paulo mas sobretudo pelo que representa esta obra pelo simbolismo que essa obra tem no momento em que nós estamos vivendo no Brasil do ponto de vista econômico sobretudo mas também do ponto de vista social e do ponto de vista político os senhores certamente sabem e os que não sabem pasmem esta obra começou a ser pensada e a ser executada no sua parte administrativa no século passado no século passado na década de 90 as primeiras iniciativas para se conquistar tal a dificuldade o termo exato é conquistar a licença ambiental se iniciou e isto mostra isto retrata exatamente o Brasil que nós queremos deixar para trás o Brasil do século passado o Brasil da burocracia o Brasil das regras intermináveis que impedem que as pessoas se encontrem efetivamente como cidadão produtivo o Brasil da lentidão o Brasil dos privilégios o Brasil das diferenças o Brasil das desigualdades o Brasil que impõe uma infraestrutura que ao invés de servir ao cidadão é um instrumento para a sua morte como é o caso aqui dessa estrada como foi o caso dessa estrada ou seja é todo aquele Brasil que nós estamos querendo mudar e estamos mudando o presidente Michel Temer tem feito um esforço grande os senhores estão acompanhando para que nós tenhamos condições de superar a mais grave crise econômica da nossa história quando assumiu recebeu 14 milhões de desempregados este ano conseguimos retomar a geração de emprego conseguimos colocar até agora mais de um milhão de postos de trabalho no ano que se encerra mas isso ainda é insuficiente porque o número de desempregados no Brasil é muito grande sobretudo jovens mulheres e negros o que retrata o ambiente de desigualdade que nós temos que enfrentar e superar essa obra ela é simbólica porque ela nos permite ver que o crescimento da economia o crescimento o investimento a produção é o instrumento mais eficaz para garantir os direitos essenciais das pessoas sobretudo o direito ao emprego e o direito a renda e se nós conseguimos concluir este processo de saída da recessão e eu tenho absoluta confiança que haveremos de alcançar se nós fizermos todas as mudanças todas as reformas que estão sendo muitas delas já aprovadas pelo congresso nacional mas ainda faltam reformas essenciais para que nós possamos dar uma sinalização para nós próprios brasileiros que o nosso governo o governo federal os governos estaduais têm condições fiscais têm condições de arrecadação para garantir salários dos seus funcionários salários dos seus aposentados vencimentos salários para os seus pensionistas se nós pudermos garantir um país em que nós tenhamos uma infraestrutura capaz de suportar de sustentar um processo de crescimento sustentável aí sim nós haveremos de ter a certeza que os nossos pais os pais que hoje têm os seus filhos e eu como avô tenho os meus netos estamos vivendo em condições de garantir melhor futuro para os nossos filhos e os nossos netos daquele que nós vivemos aqui esta obra ela tem o simbolismo de tudo isso ela integra São Paulo ao sul ela integra o Brasil ao Mercosul ela é uma um elemento de infraestrutura essencial para garantir condições adequadas à atividade comercial à geração de renda ao crescimento esta obra minhas amigas e meus amigos ela até agora era conhecida como a estrada da morte e aqui foi muito bem relatada pelo governador e pelo secretário experiências vividas pelo povo paulista neste ambiente mas ela daqui para frente certamente será vista será sentida será reconhecida como a estrada da vida a estrada que vai gerar crescimento a estrada que vai abrir oportunidade às pessoas aos empreendedores aos investidores aqueles que trabalham aqueles que acreditam na sua capacidade de produzir oportunidades imensas para que nós possamos ter condições de dizer que finalmente pelo menos em São Paulo nesta região vivemos no século 21 esta mensagem de confiança esta certeza de que estamos no caminho certo é a mensagem que eu trago aqui para vocês todos em nome do presidente Michel Temer muito obrigado convidamos as autoridades por favor a se posicionarem para o descerramento da placa de inauguração da segunda pista da Serra do Cafézano muito orgulho muita satisfação que eu volto a São Paulo para participar de um evento como esse que marca a liberação desse último trecho da rodovia Regis de Bittencourt aqui na Serra do Cafézal aí com isso nós eliminamos talvez o maior ponto crítico rodoviário existente no Brasil que como todos aqui disseram já seifou muitas vidas atrapalha o desenvolvimento não só dessa região mas de todo o país e hoje finalmente nós vamos encerrar dessa solenidade fazer essa liberação os números dessa obra eles são superlativos aliás essa é uma obra superlativa em todos os sentidos o investimento de 1,3 bilhão de reais uma prova em contexto da capacidade da engenharia brasileira hoje é dia para a engenharia brasileira se orgulhar que aliou soluções inovadoras com respeito ao meio ambiente gerando emprego melhorando o desenvolvimento da região e principalmente evitando o seifamento de muitas vidas aqui aqui nós vamos ter nós temos já três pontes 36 viadutos quatro túneis que juntos esses quatro túneis perfazem quase dois quilômetros nesse trecho da concessão que integra o sudeste do país ao sul e ao Mercosul e também o Brasil inteiro porque a BR-116 é uma rodovia de integração nacional esse é um momento aguardado por muita gente por todos e agora celebramos com vocês mais essa conquista fruto de mais uma parceria bem sucedida entre a Arteres e a NTT entre o poder público e o setor privado aliás eu queria aqui aproveitar para agradecer e parabenizar na pessoa do doutor Jorge Bastos a todos os técnicos da NTT pelo acompanhamento e dedicação que tiveram a essa obra durante todo esse tempo também queria mais uma vez parabenizar o grupo Arteres pela excelência dos serviços e agradecer pela confiança e investir no nosso país aqui vocês tem um governo o governo do presidente Michel Temer que preza pelas boas parcerias continue acreditando no Brasil esse governo tomou a decisão de crescer por crescer eu não tenho dúvida que o salto de qualidade para melhoria e modernização da nossa infraestrutura passará pela ampliação de parcerias sólidas com o setor privado e aqui nós temos um exemplo claro do resultado dessa parceria o Brasil é um país que ainda investe pouquíssimo em infraestrutura nós investimos Moreira menos de 2% do nosso PIB em infraestrutura os nossos vizinhos aqui o Chile o Paraguai a Colômbia já estão investindo na faixa de 5% os nossos parceiros para dar um exemplo do BRICS a Índia está investindo 7% do seu PIB em infraestrutura a Índia a China investe 13% e o Brasil está investindo menos de 2% e nós não vamos alavancar o nosso investimento em infraestrutura se nós não estabelecemos parcerias firmes e duradouras com o setor privado e para que a gente estabeleça essa parceria firme e duradoura é preciso que a gente tenha um marco legal muito bem definido que garanta previsibilidade que garanta segurança jurídica para que os investidores possam ter segurança em fazer investimentos no Brasil isso o governo do presidente Michel Temer tem procurado e tem feito o presidente Michel Temer logo que assumiu o governo criou um programa que é central que é prioridade número 1 desse governo que é o programa crescer que é o nosso programa de parcerias e investimentos colocou dentro do conselho da PPI o ministério do meio ambiente justamente para que a gente possa vencer esse tal que talvez é um dos maiores entraves para grandes obras do Brasil que é o licenciamento ambiental nós estamos aqui na Serra do Mar na Serra do Cafezal no meio da Mata Atlântica vendo uma obra de engenharia fantástica todos nós temos respeito ao meio ambiente queremos que o Brasil cresça com respeito ao meio ambiente mas é preciso do Brasil que haja bom senso em relação ao licenciamento ambiental uma obra que foi pensada no século passado ainda nos anos 90 que se iniciou em 2010 e que apenas no final de 2017 a gente pode inaugurar grande parte desse atraso se deu por conta do licenciamento ambiental licenças fracionadas muita falta de bom senso e isso é preciso que se revise então eu quero aqui firmar um compromisso é compromisso do governo do presidente Michel Temer nós estamos no Congresso Nacional agora às vésperas de começar a apreciação da nova lei ambiental da nova lei ambiental essa legislação ela tem questões e quesitos que são fundamentais para que a gente possa continuar avançando atraindo investimentos privados fazendo investimentos públicos fazendo com que esse país avance mais com bom senso na questão ambiental e nós vamos todos juntos com muito diálogo com o parlamento com muito diálogo com a sociedade avançar na legislação ambiental que permita que o Brasil cresça o nosso programa de parcerias e investimento ele tem sido um programa de muito sucesso nós avançamos nas concessões do setor aeroportuário esse ano leiloamos quatro grandes aeroportos brasileiros já qualificamos mais treze leiloamos inúmeras áreas portuárias e vamos chegar agora eu não tenho a menor dúvida no novo ciclo ministro Moreira ministro César Borges de investimentos rodoviários e ferroviários o Brasil precisa melhorar as suas rodovias e precisa ampliar muito o seu investimento em ferrovias e para finalizar eu queria aqui eu queria aqui dizer que essa é uma obra que orgulha a todo o Brasil uma obra fundamental uma das principais obras que nós temos hoje sendo tocadas no Brasil junto com a 381 em Minas Gerais com a obra do Rodoanel aqui em São Paulo com a duplicação da BR-101 Nordeste nós recebemos um país há um ano e meio atrás com praticamente todas as suas obras do setor público paralisadas paralisadas ou em ritmo de bate-destaca um ano e meio depois nós estamos com praticamente todas essas obras retomadas entregando obras em todo o país nós não temos nem agenda nem conseguimos ter agenda para poder fazer as entregas que estamos fazendo hoje o governo federal tem feito a sua parte feito o seu investimento e o programa crescer que é a parceria entre o governo e o setor público tem feito a sua e vamos continuar nessa linha trabalhando todos juntos para um país cada vez melhor com mais infraestrutura podendo exportar mais diminuindo o custo do Brasil então parabéns a todos por essa grande entrega essa é uma obra que vai sem dúvida nenhuma ser fundamental para o desenvolvimento dessa região e para o desenvolvimento do Brasil muito obrigado a todos e vamos assistir juntos ao vivo a liberação desse trecho de 10 quilômetros da Serra do Cafézão Obrigado